Olá queridos, olá queridas, eu quero começar o nosso Minutos Terapêuticos lendo um pequeno trecho de um texto do Carlos Drummond de Andrade sobre o que nós mais precisamos dessa vida, amor. Pois de amor andamos todos precisados, em dose tal que nos alegre, nos reumaneze, nos corrija, nos dê paciência, esperança, força, capacidade de entender, perdoar, ir em frente. É fato, Paulo de Tarso, na sua mais famosa carta aos coríntios, comentou que nós podemos juntar todo o dinheiro, nós podemos ter fama, todo o conhecimento, se não tivermos amor, seremos incompletos. Mas é mais, sem amor nós adoecemos, o amor é a força que nos impulsiona no desenvolvimento, nos tornarmos realmente humanos, nós podemos desenvolver compaixão e empatia quando somos amados, é muito importante essa vinculação. Alguns profissionais, às vezes, orientam os pais que deixam as crianças chorando por mais tempo no berço, chegam a comentar que o bebê fica muito manhoso, se ficar no colo, você já deve ter ouvido isso em algum momento, pois é. A psicologia diz o contrário, nós precisamos, nas primeiras fases do desenvolvimento, do amparo, do acolhimento, do colo, isso é uma necessidade, necessidade da vinculação. O bebê, quando chora, quando dá uma sensação de necessidade e ele não é acolhido, ele vai para um estado de terror, a sensação de estar sendo desintegrado, é extremamente importante, senão vai gerando trauma. E os traumas não acontecem só por conta da privação do colo, da presença, nesse primeiro momento. O trauma também pode acontecer, porque no lar existem muitos conflitos, violências, ou até não existe esse conflito, mas os pais estão ausentes. E aí, essa criança fica na solidão, isso também gera um trauma, mesmo que tenha todo o conforto material. No documentário, maravilhoso documentário, chamado A Sabedoria do Trauma, que traz o trabalho do médico canadense, Dr. Gabor Meite, nós vamos compreendendo sobre isso que eu estou falando, através de alguns estudos de caso que ele apresenta. Ele esteve mais de 30 anos atendendo adictos viciados em substâncias, em drogas, principalmente na região central de Vancouver. O que ele nos conta? Que a substância, o vício, entra como substituição, como uma busca de conexão da pessoa com a vida. Alívio para a dor, alívio para esse estresse todo. Então, diz ele, a substância, a droga não é de toda ruim, porque tem um aspecto muito positivo. Foi melhor do que o suicídio? A pessoa usa droga porque aquilo traz uma sensação, uma vitalidade. Porque não teve amor, porque tem uma ferida. Então, ele diz, a pergunta principal que nós devemos fazer à pessoa não é olha qual a substância que você usa. Devemos perguntar qual é a sua dor, qual é a sua ferida, de onde vem isso? Reconhecer que aconteceu uma falta e não ir em busca de culpados. Porque ele disse sabiamente nesse documentário, os pais não deram porque não receberam, não estavam em condições, não estavam ali disponíveis para dar esse amor. Mas e agora o que nós podemos fazer? Então, se o amor não foi profilático, não foi preventivo, ele pode ser agora curativo. É possível fazer essa troca, soltar a substância, soltar a droga, porque está entrando o amor, a compaixão, a pessoa está recebendo o que realmente reergue, cura, redireciona. Amor. Um abraço. Até breve.